Nossa, agora finalmente em casa, galera, já tomei banho, já fiz as coisas, lavamos tudo que sujou Agora a gente tá saindo pra... pra quê? Lembra que eu falei pra vocês que eu truquei a fralda do Lucas? Então, ela é mais fácil, é melhor, é maior, tudo, só que eu esqueci de comprar um pacote esse mês Esse mês, essa semana, né? E só ficou aquela fralda tipo de fita que ele usava antes, tá ligado? E sabe bem aqui do lado do... acho que é quadril que fala? Por que assim do lado da... aqui, aqui, não sei o nome dessa parada aqui Do lado aqui, sabe? É, começou... tipo, como ela tava pequena, ela começou a marcar e tipo, começou a assar, tá ligado? Ficou bem assadinho aqui do lado assim Ou seja, ele tá engordando muito, inclusive o próprio pediatra dele falou que Quando ele gofa muito, às vezes ele... tem dia que ele tá de boa Tem dia que ele tá de boa, mas tem dia que tipo, ele começa a gofar do nada, tá ligado? Aí a gente perguntou pro pediatra, pô, por que ele tá gofando tanto assim? Aí o pediatra falou que é por causa que... como fala? Que ele tá engordando muito Eu não sei se... não sei porquê, eu também não entendi Mas se o médico tá falando, né? Bom, enfim, resumo da história A gente tá indo lá comprar uma fralda agora, só nove e meia da noite E só tem um lugar que fica aberto até dez horas, né? Tem outros lugares, mas hoje tá dia de festa, tá ligado? Você entrou lá, deve estar bombando E eu não tô afim, porque amanhã eu vou trabalhar até meio-dia, né? Ou seja, se você vai trabalhar até meio-dia, você quer tomar uma descansada Beleza? Então a gente vai ali na farmácia E é isso Aí eu filmo lá as fraldas pra vocês Aí galera, chegando aqui, ó Vem aqui pegar uma fralda só Vou mostrar a fralda aqui pra ele Minha fraldas Minha fraldas Clocos de fãs Essa aqui, ó Nossa Nossa Só isso, eu acho Papel de hídrico Infinite Olha lá, o Nenê já fazendo coisa errada É Nenê É Nenê Nenê season Cadê o Lucas? Seu bumbum gotoso. Aí, ó, galera, comprei. Tá, o seu. Ai, ai. Gordinho. Mano, vocês vão acreditar, meu olho tá vermelho. Ontem era meia-noite. Olha pra vocês verem. A gente foi jantar fora, né? Fomos jantar ali no Babyface. Ó, eu sou muito bom a comida. Aí, na volta, eu vi um monte de gente postando foto no sorvete de coco. Aí, eu falei, mano, nossa, a semana inteira eu tava postando. Falei, mano, eu tenho que experimentar, né, cara? Porque eu gosto de coco pra caramba. Aí, eu fui em vários comidos, não sabia qual comida que era. Eu entrei na internet, pesquisei. Era na rede Family Mart, tá ligado? Aí, eu fui em dois Family Mart que eu conhecia. E nada. Eu perguntei pro cara, o cara falou, ah, vendeu tudo. Falei, pô, sacanagem, né? Aí, hoje, sem querer, parei lá pra pegar um outro tipo de sorvete. Olha o que eu achei. Coconut Ice Bar. Ah, sorvete de coco que eu procurei, procurei e achei sem querer. Aí, já comprei dois. Experimentar aqui pra ver se é gostoso. Tanto do pessoal falando. Aí, ontem também comprei esse aqui, ó. Pra quem gosta de coco, eu recomendo. Não é aquela... Bom, pra mim não foi aquela delícia, né? Mas esse aqui também, ó. Coconut Milk. A Tim tomou também, mas não achou aquelas coisas, tá ligado? É gostosinha, mas não era. É. Agradou alguns paladares, né? Mas é isso, galera. Foi só pra mostrar a fralda e que eu achei o sorvete. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.